Galera, vamos lá estudar hoje The Unorable Sugar Então vamos lá Começando hoje a estudar, querida É, vamos estudar Animais E o estudo viado primeiro Isso aqui é um Estudo tu Não, estudo tu É não, é baleia Então Pois é, vamos estudar baleia Baleia nada no mar Baleia é um Hipopótamo Animal que vive no mar E o hipopótamo vive na serra Não, o hipopótamo também vive no mar Às vezes ele sai do mar Para ir para a selva Para se alimentar Pois é galera Estamos começando As aulas dos animais Vamos ver Outro animal Rinoceronte Rinoceronte Tem os chifres grandes É muito pesado E corre muito rápido Vive nas florestas Ou Oh meu Deus Bichinho Dá zero para ele Ai, 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 ai Oh galera Esse bichinho Bichinho Ixi Aí vem falar Ah, dele Ei sim Pois é Voltando aqui em nós Que a bichinha está ali Recalcada Pois é Rinoceronte vive Na floresta Ou em terra seca Vamos estudar Outro Animal Gato Gato dorme demais Vive dormindo Quando é pequeno Brinca, brinca Depois quando cresce Só vive mais dormindo Não quer saber muito De brincar E é isso aí galera Essa foi A primeira aula Animal E vamos Deixando o likezinho Aqui É Próxima semana Tem mais Valeu Todo dia Agora vai ser Vídeos É Tipo Sete horas Ou Oito horas Da noite Semana na semana Vou postar vídeo E também vai A volta do Debaixo total E a volta Do de frente Quarta temporada Do de frente E é isso aí Valeu galera Siga no instagram Siga no Outro canal Deixa o likezinho E também Se inscreve No canal Do de frente